oi olá olá gente bancas balte e daqui o contato aqui atacado mínimo três peças mas olha os vestidos que lindos qualquer faixa de preço aqui a faixa de preço qualquer o preço do conjunto até tá bom já reparado olha gente esse aqui é 65 e tamanho PMG qualquer modelo o conjunto é 70 pantalona 70 vestidinhos 60 65 e aquele último 70 gente a tendência é essa né vestidos com babado e esse conjunto de pantalona também com blusinha tá lindo e ele tem feio da hora do lado do babado é é ele tem e e e Obrigado.